Olá pessoal, olhe aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal para fazer um um passo a passo de como fazer o Trunks, chamado Trunks do Dragon Ball, me pediram para me fazer mostrar, ensinando como fazer ele, então no caso é do zero, começar do zero e do modo cabeça ouca então vamos lá né, vamos lá começar por aqui, com esse papel aqui, estou com a imagem aqui dele do lado e vamos fazer do modo cabeça ouca, primeiramente né, começamos aqui, pegamos essa folha aqui ó, que é duas folhas de sulfite colada uma na outra, vamos dar um risquinho aqui ó, que eu já drobei aqui ó, para fazer a cabeça né ó, eu drogo assim, para deixar a marcação, passo uma linha aqui ó, um risco aqui, para definir né, a cabeça dele, como é que vai ser então vamos lá, eu vou riscar aqui no meio, não sei se essa cabeça vai ficar grande aqui assim, pronto aqui, defini já a cabeça né, vamos cortar, não vamos cortar, primeiro vamos fazer a parte dos braços dele né, o que é só, do meu lado também? Vamos fazer tipo meio triangular, desço para baixo, e faço quase que triangular também, para fazer a perna dele, as pernas dele, até o final da folha, até o final do papel aqui, ó, como vocês estão vendo, então vamos agora fazer o detalhe, né, fazer o detalhe da roupa logo, depois eu faço, eu corto onde vai ficar a cabeça dele, e pronto, aí aqui eu faço o formato aqui da roupa dele, que ele tem uma roupa por dentro, que é uma, tipo camiseta, né, preta, aqui embaixo é o cinto, é um cinto amarelo, né, que é um cinto amarelo, com um quadradinho vermelho, primeiro que eu faço os detalhes, né, depois a pintura, pronto, tá ficando assim, e aqui ele tem um casaquinho, né, então, como eu vou fazer no corpo do boneco, né, vou fazer os detalhes do casaco, tipo assim, e tipo assim, né, porque é a gola do casaco, aqui eu desço, ó, eu desço para baixo, o casaquinho dele é pequenininho, aqui também, ó, faço esse formato aqui, ó, que é o casaco dele aqui, o casaco, deixa eu ver, azul, aqui, ó, aqui eu faço isso, aí parece que tem, não sei se é um bolsinho, né, vou fazer, vou fazer dos dois lados, ok, aqui eu faço assim, e aqui, assim, e aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu descer mais para baixo, essa parte aqui, né, deixa eu ver para baixo aqui, ó, está dando para vocês verem, né, pessoal, ó, principalmente você que me pediu, eu estou olhando a imagem aqui do lado, tá, para poder fazer os detalhes que ele tem, é preciso de uma imagem, aqui, aqui eu apago, e aqui é a cabeça, né, se vocês apagam aqui, ó, eu fiz só a linha, só para marcar onde vai ficar a cabeça, então não é preciso, porque aqui vai colocar aqueles detalhezinhos assim, que tem o peitoral dele, aqui, está fazendo com o lápis, para não errar, né, se errar, tem como consertar, então aqui o braço, vou definir o tamanho de o braço, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, aqui, ó, eu não vou deixar tão grande, não, não sei se está igual, aqui, eu vou cortar, aqui, eu vou cortar, e aqui, a mão, a mão do boneco aqui, ó, essa parte aqui é a mão, e aqui é casaco, né, então agora vamos, aqui eu não vou fazer aqui eu só deixei a marca da cabeça, mas eu não vou fazer a cabeça aqui, o rosto, tá, primeiro eu vou enrolar o, aqui o papel, vamos cortar, né, depois faremos, depois faremos o resto aqui, né, o que falta, vou dar logo o corte, fazer o formato da cabeça, eu corto aqui, ó, eu deixo marcado para saber até onde vai cortar, por isso que eu faço essa marcação aqui da cabeça, e corto aqui, e aqui até, pronto, ó, eu deixo essa marcação, vou a causa disso, porque vocês vão enrolar aqui, que é do modo cabeça oca, vamos tentar enrolar aqui, eu vou tentar fazer pequena, né, porque, não vou fazer tão grande, não, aqui, ó, mais ou menos assim, acho que tá, né, pessoal, olha como tá ficando, eu vou colar aqui com fita clepe, tá, como o papel é grosso, eu colo com fita clepe, ou uso a cola instantânea, só que, cola instantânea, né, não é recomendado para menores, então, eu não vou usar, mostrando, cortar aqui um pouco, como eu pinto com tinta guache, não tem problema, porque o papel é grosso, né, aí fica ruim para colar com cola branca, pronto, aqui, ó, aí vamos cortar, depois eu faço o resto dos detalhes, né, da roupa dele, vou cortar aqui, ó, o formato do braço, vou cortando, ó, conforme tá a linha, né, o desenho, né, do boneco, corta aqui, deixa lá, agora vamos cortar aqui, e aqui, vou cortar uma arrebentada, pronto, pessoal, assim, aí aqui nós vamos ter que tentar fazer o rosto do boneco, já como a cabeça já tá, né, em formato, né, assim, perfeito, teremos que tentar fazer o rosto do personagem, né, aqui já tem alguns detalhes, da roupa dele, que ele não tem tantos, aqui embaixo, é uma bota, né, pelo que eu tô vendo, então, vamos fazer assim, ó, ó, aqui, e tem esse detalhezinho aqui, que é uma outra cor, na ponta da bota, aqui, ó, e agora, vamos, deixa eu fazer o detalhe aqui, que tem a bota aqui, que eu estou vendo, que é quase assim, pronto, e detalhezinho um pouco da calça, né, que é tipo aquela calça fofa, mas só que aqui não tem como, então, já como é no próprio corpo do boneco, eu faço só esses detalhezinhos aqui, ó, pronto, agora vamos fazer o rosto, né, vamos tentar, vou tentar fazer o rosto desse boneco, vou fazer, não vou colocar cabelo fora a parte, vou tentar fazer, no próprio cabeça, né, o cabelo dele, aqui, ó, fazer assim, ok, esse modo de boneco, é um pouco, meio complicado para fazer o rosto, depois que a cabeça está pronta, né, é assim, ó, vai ficar assim, ele, tá, ele não vai ficar muito parecido, por causa do cabelo dele, que é diferente, se você ver a imagem, você, para quem conhece esse personagem aqui, o Dragon Ball, né, o Trunks, chamado assim, não sei se estou, ó, como está ficando, agora vamos fazer o, os olhos dele, eu, tenho dificuldade para fazer, olhos, mas vou ver aqui, né, fazer do meu jeito, aqui, e os olhos dele é azul, né, tem tanta dificuldade de fazer os olhos, aqui, 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 agora, o narizinho dele, a boca, que é bem pequena, aqui, ó, aqui, tem um cabelinho aqui, do cabelo dele, pronto, aqui, o Trunks, ó, aqui, agora, vamos, dar um palco aqui, daqui a pouco, eu volto, que eu vou, pegar a pintura, né, as tintas, tá, daqui a pouco, eu volto, pronto, pessoal, voltei, vou pegar aqui, vou pintar o rosto dele, do Trunks, usando a tinta guache, tá, a cor de pele, que é essa cor que eu tenho, eu sempre uso no boneco, essa cor, né, essa cor de pele, Pronto, o rosto dele, o rosto dele já Pintei aqui, depois eu faço detalhe acendo os olhos, então agora vamos para o cabelo Eu vou pegar a pinta aqui, que é do cabelo dele, o cabelo dele é lilás, na imagem, pelo que eu vejo, tá pessoal? Tinta lilás, né? A cor lilás Essa já não é guache, porque eu não encontrei, né? Essa cor aqui, em forma de tinta guache, eu não encontrei até hoje Por lilás, então essa cor aqui é da Aclex, né? Tinta para tecido Eu já tinha aqui, tá? Que eu usava elas Aí se for preciso, né? Tem que usar elas Essas cores assim, tem lápis de cores, lápis de hidrocor, né? Cabeça dele no cabelo, ó Aqui atrás Fica até o final do vídeo, tá pessoal? Eu não sei se o vídeo vai, se vai chegar, vai dar, né? Para gravar O vídeo completo Pronto Porque a memória do meu celular é pouca, sempre como eu falo E às vezes não é porque eu quero fazer vídeo Tipo passo a passo longo, começando do zero Todos os personagens do zero Eu tenho muita vontade, mas no momento Não tenho o celular adequado, né? Tenho a memória suficiente para fazer vídeos longos Aí eu não sei se vai dar tempo Se der bem, né? Você vai estar vendo, né pessoal? Pronto Agora, vamos pintar o casaco dele Eu demoro um pouquinho assim, porque eu estou limpando o pincel Para usar outra tinta, né? Outra tinta Que é a tinta azul Aqui, ó É guache Vamos lá para o casaco Fechando o casaco, né? Vamos lá Vamos pegar aqui A parte aqui Tem que vir para não errar 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 Se inscreva no canal. Eu não sei se vai dar para pintar atrás, tá pessoal? Vou pintar, eu acho que só a frente, né? Pelo menos estou mostrando como eu estou pintando, tá pessoal? Não sei se vai dar tempo, eu tenho medo da câmera, da gravação parar. Então aqui, ó, aqui dentro é preto, né? Ó, agora eu vou mostrar o problema. Vamos para a cor preta, que é essa brusinha aqui de dentro dele. Aqui, ó. Tchau. Tchau. Vamos lá. Agora vamos para a calça dele, que é marrom, pelo que eu vejo aqui, parece marrom, então vamos para a cor marrom. Marrom não, cinza. Marrom não, cinza. Marrom não, cinza. Marrom, cinza. aí fica cheio, então agora vamos aqui, deixa eu segurar na mão atrás é quase do mesmo jeito, então não tem porquê, já como meu celular pode não dar, eu não vou arriscar ao vídeo acabar. Vamos lá, vamos lá, o amarelo, vamos usar o amarelo vou usar o amarelo aqui agora, que é no cinto dele e aqui também aqui 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 A mão. Agora o vermelho. Um quadradinho aqui. Pronto. Aqui eu acho que já está finalizado. Vou fazer a contornação, né? Contornar ao redor. Aqui. Deixa eu pegar aqui o... Vou contornar aqui os olhos dele. Aqui, ó. Aqui. 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 Agora eu vou fazer a contornação. Vindo aqui, ó. Eu gosto de contornar e colocar... O bolsinho não quer nem pegar também essa canetinha. Difícil, né? Pintar. Aí a canetinha não quer pegar. Porque eu acabei de pintar. É como eu falo para vocês, é complicado só fazer vídeo assim porque a gente tem que esperar, né? De secar a pintura. Em alguns casos é preciso esperar quando é com tinta, né? Que a gente pintamos. Aí fica difícil um pouco. Para a pessoa fazer um vídeo mostrando, pintando. Olha, eu não sei... Tá ruim, ó. Vou fazer com caneta. Vou fazer com caneta. Um... Agora vamos pegar o azul. Os olhos dele que é azul. Então vamos pintar a bolinha azul aqui para dar a finalidade do vídeo, né? Bora, canetinha, pé, canetinha, é os olhos dele. Ó. Fazer o detalhe aqui do cabelo dele. Eu não vou pintar atrás, tá, pessoal? Ó. Ó, como eu saí o trunque, né, do Dragon Ball. Ó. Deixa eu ver aqui. Então tá aqui, tá, pessoal? Então deu a finalidade, né? Espero que tenha gostado. Uma pequena demonstração, né? De um passo a passo de como fazer o trunque. Desse modo cabeça oca, ó. Não vou pintar atrás. Porque, como eu falei, né? O vídeo pode ser que não dê a memória do meu celular. Então vai terminando por aqui, ó. Espero que tenha gostado. Foi como... O resultado que deu foi esse. Dele desse modo, né? O trunque do Dragon Ball. Não vai dar tempo para fazer acessórios, esse tipo assim, né? Muito menos pintar atrás. Então, para que o vídeo não pare, né? Não termine a gravação, o tempo. Então, vou terminando por aqui, né? Espero que tenha gostado. Principalmente você que me pediu, ó. Tá aqui a finalidade do trunque do Dragon Ball. Do modo cabeça oca. Ele ficou assim, ó. Então é isso aí, né, pessoal? Espero que tenha gostado. Se você é novo no canal e não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, é isso aí. Fique com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Deixa eu ver se o braço... Acho que o braço ficou um pouco... Fui!